Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar pra vocês novidades sobre o DIN do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como todo mundo já deve saber, no dia 12 de dezembro de 2022, DIN, que é o membro mais velho do BTS, começou seu serviço militar, que é obrigatório a todos os homens na Coreia do Sul. E eu já fiz muitos vídeos falando pra vocês atualizações sobre o serviço militar do DIN. E agora eu tenho mais duas novidades sobre ele pra contar pra vocês. A primeira novidade não é tão atual assim, mas no dia 4 de março, o próprio DIN publicou em sua conta pessoal no Instagram, uma foto ao lado do J-Hope e do Jimin. Depois, durante uma live, o Jimin disse que durante o seu dia de folga, ele e o J-Hope resolveram ir visitar o DIN. E ele também disse que o DIN estava muito saudável. Depois, durante uma live de stream, o J-Hope disse que durante a visita que fizeram ao serviço militar, os três puderam ter uma refeição juntos. E ele disse que atualmente o DIN está se alimentando muito bem, e que até ganhou peso, e que ele aparenta estar até mais saudável do que antes. E a mais nova novidade é que agora o DIN pôde se reunir não com apenas dois, mas sim com todos os outros seis membros do BTS. Na Coreia do Sul, quando um homem cumpre 100 dias no serviço militar, ele recebe uma folga de 4 dias para poder visitar a sua família e entes queridos. E o Suga postou uma foto nos stories no Instagram, mostrando que o DIN foi visitá-los durante a sua folga. Na foto aparecem apenas cinco membros, mas o Suga disse que o DIN e o Taehyung também estavam com eles. Mas os dois saíram uns 10 minutos antes deles resolverem tirar aquela foto. E na foto podemos ver que os membros estão na frente do prédio do music show, onde o DIN estava para pré-gravar a sua performance de Like Crazy. Ou seja, todos os membros foram lá para apoiá-lo. E no dia seguinte, durante a pré-gravação para o Amy Couthton, o DIN disse que todos os sete membros tiveram uma refeição juntos. E que ele não tirou a foto junto com eles porque precisou ser mais cedo por causa das suas pré-gravações. Mas ele disse que todos os membros estavam com muita saudade dos ARMYs. Mas e aí ARMYs, como estão se sentindo em ver todos os meninos juntos depois de tanto tempo? Deixem aqui nos comentários porque realmente quero muito saber a opinião de todos vocês. Eu estava realmente com muita saudade do DIN e ver ele junto com os outros membros foi realmente algo especial. E eu fiquei realmente super feliz em saber que eles puderam passar um tempo juntos depois de tanto tempo. Acho que como antes era algo normal ver todos eles juntos, a gente acabava não percebendo o quão especial isso era. E agora com esse período do serviço militar, nós notamos o quão especial são esses momentos dos sete meninos juntos. E também é realmente muito lindo ver o quanto os membros se amam e se importam uns com os outros. E mesmo com este tempo de inatividade do grupo, eles continuam sempre juntos. O que só nos mostra mais uma vez que o BTS não é apenas mais um grupo, e sim uma linda família. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!